Olá e seja bem-vindo eu sou o Waka e essa é a agenda do canal do Mundo The Machine agenda na qual faz muito tempo que eu não atualizo vocês né galera o tempo está corrido, está muito corrido, os estelares deixou a agenda uma loucura então eu estou correndo muito atrás dos vídeos, tentando gravar sempre para deixar vocês sempre com conteúdo e um bom conteúdo, que às vezes é bem difícil, principalmente nesses últimos dias que eu ando muito cansado para produzir um conteúdo de qualidade é complicado, mas estou tentando galera e é o seguinte, como sempre na agenda o que está marcado com asterisco ainda não está gravado mas o que não está com asterisco quer dizer que já está todo gravado como vocês podem ver, Factory inclusive já até ultrapassou as barreiras aqui da nossa agenda eu me empolguei jogando Factory ontem, hoje é o dia 17, vocês contam com esses vídeos aqui Reward, Nomoria e Estelares se der tempo de gravar ainda, já são 6 horas da manhã meu filho acorda daqui a pouco, então não sei se vai dar tempo de gravar esses estelares talvez hoje fiquemos sem estelares, vamos ver mas enfim galera, eu quero dar um aviso para vocês primeiro, aconteceu uma coisa muito desagradável no canal, muito desagradável mesmo eu não estou nem um pouco satisfeito com isso, então vou dar um aviso para vocês tanto em Reward quanto em Nomoria, eu olho sempre o último vídeo que saiu no canal para nomear os colonos ou os nomads, tá? se ninguém tiver postado nada no último vídeo, eu olho o penúltimo que saiu no canal e assim sucessivamente se no último vídeo e o meu critério de escolha é, eu pego sempre o primeiro que postou então se você postou primeiramente no último vídeo, eu vou pegar você se aparecer outro colono, por exemplo em Reward, eu pego o segundo que postou no último vídeo se aparecer outro colono, eu vou pegar o terceiro do último vídeo caso não tenha mais ninguém que tenha pedido no último vídeo, eu vou para o penúltimo vídeo e pego o primeiro que postou e assim sucessivamente o que que acontece? Eu sempre faço sessões de gravação eu nunca gravo um episódio apenas do jogo, tá? então, por exemplo, hoje eu sentei e gravei 4 episódios de TransOcean ontem eu sentei e gravei 6 episódios de Factório então... e eu não sei quando vai ser a próxima sessão de gravação de Factório pode ser que eu grave Factório novamente aqui no dia 20 então se eu gravar no dia 20, o último episódio que saiu no dia 20 é o episódio 17 então eu olharia comentários dele o que eu quero dizer é, eu posso amanhã, dia 18, gravar Reward então Reward, os comentários que eu vou olhar, vai ser do dia 11 entenderam? e não necessariamente do dia 12 então eu posso gravar o episódio 13 aqui no dia 18 e o episódio 13 que vai sair aqui no dia 21, provavelmente ele vai estar com o nome pedido no dia 11, do episódio 11, não exatamente do episódio 12 por que isso? porque eu gravei aqui no dia 18 enfim galera, o que aconteceu foi o seguinte teve um inscrito do canal, um inscrito que eu considero bastante, que está no canal desde o início e ficou muito bravo, por que eu peguei o nome de outra pessoa para colocar num colão de Reward ao invés do dele e ele que vinha postando em todos os episódios e de fato vinha mesmo, mas ele esqueceu de 1 e nesse 1, ele não era o primeiro post, ele era o segundo ou terceiro, alguma coisa assim e isso me desagradou bastante, eu acho que é uma discussão completamente boba nomear vocês no Reward, ou no Reward, ou no NoModian, qualquer jogo que seja eu nomeio com muito prazer, é um trabalho a mais, eu tenho que parar o jogo, abrir o site abrir o canal, abrir o episódio, dar uma olhada em quem comentou se ninguém tiver comentado, eu tenho que abrir a lista de inscritos pegar alguém dos inscritos, enfim, é um trabalho a mais, mas é uma coisa que eu acho legal eu acho legal trazer essa interação de vocês pra dentro mas eu não quero que isso vire uma chateação se virar uma chateação, eu vou parar de nomear eu vou começar a nomear simplesmente aleatório não vou pedir pra vocês comentarem nem nada, tá bom? então essa é a coisa chata agora a novidade, eu quero recomeçar uma série eu quero começar uma série nova de Estelares eu acho que essa série atual, o Lado Sombrio foi muito legal pra aprender, eu não vou parar ela mas provavelmente eu vou começar a soltar só um episódio dela por dia e a próxima série sim eu vou dar uma ruxada em episódios um a dois episódios por dia, pra completar esse schedule aqui e o que acontece é que eu quero que vocês me deem sugestões para a temática da nossa nova série, tá? se vocês não sacaram a temática do Lado Sombrio é a temática Star Wars tanto que tem os Jedi, tem os Sith em algum momento nós vamos atacar os Jedi nós somos os Sith nós estamos tentando levar o Lado Sombrio trazer o Lado Sombrio a força o lado sombrio da força pro universo essa é a temática do nosso do nosso jogo atual agora eu quero uma sugestão de vocês e pra isso eu criei um tópico no fórum tá? tá aqui, deixe sua sugestão de temática é um fórum de estelares do nosso site nosso site do TheMachine.com.br lá tem um fórum de estelares se vocês clicarem lá vocês vão ver o post deixe aqui sua sugestão de temática onde eu peço exatamente isso o que você acha? Star Wars? Marvel? DC Universe? World of Warcraft? que temática que você gostaria que nós seríamos? espalhar o pudim? como o Metal Bear tá fazendo? entregar o pudim pra todo mundo? alguma coisa assim? não sei deixe sua temática, seja criativo responda esse tópico aqui eu vou dar uma olhada eu não garanto que eu vou utilizar sua temática mas eu vou olhar todas vou olhar todas com carinho e a que mais me agradar eu vou utilizar tá bom galera? é... fiquem tranquilos o link desse post eu vou deixar na descrição desse vídeo de agenda então por favor galera deixe sua sugestão lá que eu vou dar uma olhada com carinho e... tentar e tentar utilizar sua sugestão bom é isso as séries continuam Victória 2 está extraordinário está bem legal eu acho que talvez nós conseguiremos conseguiremos terminar o jogo em primeiro lugar acho bem provável acho que acho que talvez de fato nós vamos conseguir a Alemanha tá forte mas não tá tão forte assim o fato dela não ter interconectado com uma parte do Império Alçongaro ajudou bastante ah... não olha eu continuo com com a série de tutoriais esses dois episódios eles foram um pouquinho mais travados porque infelizmente nós temos que deixar a nossa... o nosso forte crescer um pouquinho mais existiam várias coisas a serem feitas mais coisas que eu já tinha ensinado então eu fiz essas várias coisas mas tem umas nomeações de profissão como eu criei determinadas profissão tem algumas outras coisinhas que que com certeza vão ajudar vocês no jogo de vocês aí ah... Europa Versailles 4 com Veneza eu... eu estou até surpreso nós estamos nos dando muito bem nessa série tá... tá bem bacana jogar com a Veneza ah... recomeçar a série com objetivos foi... acho que foi uma boa foi uma ótima na verdade e é isso galera ah... dicas existem lives acontecendo mas lives na madrugada normalmente as... as sessões de gravações que eu estou fazendo eu estou transmitindo as lives geralmente começam 2 da manhã ou 3 da manhã depende muito do horário que eu acordo no dia pra gravar ah... além disso eh... existem algumas lives acontecendo não muitas não tão frequentes quanto aconteciam em horários normais horários das 10 horas horário das 11 horas da noite enfim não tão normais mas normais para o nosso canal são os horários que eu costumava a trazer lives para vocês então fiquem de olho essas lives das... das 10 horas das 11 horas às vezes 9 horas eu costumo anunciar no canal mas as lives e gravações as... as lives esporádicas e gravações na madrugada eu não costumo avisar então se você fica acordado de madrugada fique de olho dá uma passada no canal por mais ou menos nesse horário que... talvez você se depare com uma live de gravação por exemplo Factório eu fiz uma live de gravação tá? foram... quase 4 horas de live de gravação de Factório ontem então... quem perdeu, perdeu quem assistiu, assistiu e foi divertido para quem ficou foi divertido gravar os episódios assim eu estou me divertindo bastante e é isso galera muito obrigado por terem assistido esse vídeo de agenda espero vê-los no próximo episódio de vídeo de agenda e nos próximos vídeos do canal tchau tchau